Um, dois, três, gravando Fala galera, aqui quem fala é o Lucas Braga Tá respondendo essas perguntas aí, tá na resenha aqui com o meu irmão Angelo Fala rapaziada, Angelo aqui na voz, tô com o meu irmão Lucas Braga e vamos responder essa resenha aí Tamo junto, é nóis Dogão Hambúrgui, hambúrgui Mas é específico, dogão de Osasco O que que tem no dogão de Osasco? Ah, ele é incompletão assim Eu prefiro hambúrgui, né pai? Instagram, Instagram Insta, né? Insta Guarda os momentos ali, a ordem certinha Ah, meteu um efeito, né, pra ficar bonitinho Melhor, pai Insta, insta é melhor Não, tem que ter feito Não, aí não, né, porque a lata ajuda, né pai? Dá pra ser os dois, não? Não Só um, pai O rei, eu acho Ah, é O rei, né? Tem como? Por gênero Sandro É, que eu acho Feijão carioca Carioca, carioca Sabe qual que é o carioca? Sei É o malãozinho Mas o feijão preto, eu só gosto da minha avó, mano Feijuadinho É, feijuadinho que minha avó faz bem, tipo, você é louco, pai Depois você vai lá pra você ver Você é louco Aí é a marmita Não, esquece O branco O branco, o branco Ele é o mais destaca, né? É lindo demais, se a luta Voltar no tempo, talvez Não tem escolher nada Como é que é? Você tá nervendo, tá nervendo Eu preferia Voar, mano Voar, você é top Não, assim, igual o Supremo É, aí Sério, eu vou na série Qual que é a sua série? Cara Uma bem longa, assim, que dá pra passar o tempo Qualquer um? Qualquer um O que eu mais posso jogar é o jogo, mano Mas apanha ou ganha? Ah, ganha, mano, não dá Comigo não dá Não, outra coisa Não, ó Tá isso Palha Arthur Gomes O John é bom, o John O John Sande Esses aí é tudo pato, mano Mas eu respeito O Sande e o John são bons Os caras são bons Série É pouco Tipo, eu gosto, mano Eu assisto muitas Mas eu, tipo, não gosto de uma específica Eu gosto de várias Eu gosto de assistir séries também de futebol Mas eu prefiro um videogamezinho, mano Dá uma dica de série de futebol É, o Onze É da Disney É bem, mano Sério E você, dá uma dica aí De série Ou filme Ah, o filme do Pelé, né Nosso rei tá aí, fi É bem demais esse filme Bom, isso é bom É de verdade É de verdade isso Aí, não dá, rapaz Mandar embora os três juntos Mandar os três juntos, mano Ah, eu acho que... É... É... Cara com o carro, mano Cara com o carro Pra quê? Dos dois Pra mandar embora? Pra mandar embora? Vou passar a mil Ó, pra mandar embora a Lumena É muito chata, mano Mas se for passear mil, dois, três Porque o filme já parou com calma Porque aí é polêmica Aí já era, mano Mas os dois não dá, não Eu passo essa Se eu passasse Passa Nossa E essa é... A última A última? Ah, mano Eu sei Mas acho que o primeiro Logo pra não sofrer, velho Se eu nunca ficava passando O mesmo não dá, não, mano Como eu tenho a esposa agora Já envolve na família É... Ah, mano Quando eu falo família Tipo, pra mim Eu sempre gosto de ficar com a minha família Mas meus amigos também fazem parte Acho que família é melhor, né Meus irmãos também Resenha, toda hora É melhor Família, né Certo É Brian Praia, mano Fute vôlei Melhor, né Você é bom no fute vôlei? Ah, sei brincar um pouquinho Sou craque, não é Dá pra brincar Sou mais na... Fute mesa Fute mesa eu sou bem Fazendo desafio Desafio alguém Desafio alguém Fute mesa? Pô, mano Não sei Eu vou se bombolir Você? Vamos lá Na dupla aí Ganhei do Renatinho No desafio lá Eu fico bravo, pai Uma, uma pra mim, né Mas vamos até parar de descontar isso aí Basquete Basquete, basquete Não sou o tamanho do jogo, basquete? Ah, mano Não sei, mas Sou fã de basquete Tenta, né, mano? O Stefan Kohl tá aí, né O cara é craque, mano Mas que louco Difícil essa Ah, dos pais, cara O meu, eu acho que da minha mãe Minha mãe, cara, não percebeu Pra boca da minha mãe Isso dói muito, pô É na alma, né Na alma, pai É treinamento, velho